Bom dia, Neto, tá ouvindo? Bom dia, Silvano, pode falar. Deixa eu falar, no índice, o ajuste é tão importante quanto no dólar, assim, pra gente pensar, vou trabalhar mais comprado, mais vendido? É, o ajuste é importante, muito importante no índice também. Mas aí, lá no índice, tem os fatores das blue chips que influenciam muito, né? Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Ambev, Bradesco e Itaú, tá? Tem que sempre estar prestando bem atenção nesses seis papéis, que eles influenciam muito o índice. Mas o agente influencia muito, cara. Vamos ver, galera, vamos ver se vai perder o 9 agora, quem tá acompanhando aí. Falei? Tô brincado, né, galera? Do índice mesmo, né? Quero saber cadê o sniper, né, meu? Saber cadê o sniper que tá me devendo aí, 400 mangos e sumiu. Negócio com a bola, galera. Eu bati no 99, tomei a bola agora. Tá voltando a funcionar assim, viu? E quem tinha me perguntado, tá voltando a funcionar. E o dedinho é rápido. Por isso que trava tanto. Vamos lá, bola, palhão. Tá ruim aqui agora, né, galera? Vamos esperar pra chegar em 3 lá, se acabar abaixo de 98, pra gente fazer alguma coisa. No meio dos mortais aqui, não dá pra ficar. Não se mistura, né, Tão? É, isso mesmo. Gostei. Vamos se misturar, é isso aí. Quantos snipers ficam me influenciando no final lá, cara? Vendo os pós-200, já perdi 400 na hora. Porque a brincadeira de vender no índice. Você tem que esperar. Esperar a hora que der o sinal, a gente vai. Lembra? O sinal era acima do 4 lá. Não foi, cara. O 4 e o 5. Não foi, mano. Se ficar acima dos 4, 5, a gente vai e vai buscar o 8 e o 12. Se não, vamos esperar. Tem coisas que a gente não pode ignorar, tá, galera? A variação é alta aqui. Tô em minhas de briga, tá, galera? Vamos esperar. 10 e meia vai abrir lá fora também. Vamos dar uma mexida. Aí não dá pra ficar.